E olha, dois veículos acabaram colidindo na RS-406 em Nonoay. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, por volta das três e meia da tarde, próximo ao pórtico de acesso lá ao município. Em um dos veículos estava uma mulher grávida. Ela foi levada para o hospital lá da cidade para uma avaliação médica pelo resgate do corpo de bombeiros. Os ocupantes dos outros veículos não ficaram feridos. O acidente foi registrado pelo comando rodoviário da Brigada Militar.